Oi pessoal, tudo bom? Super fofo hoje, brincadeira. No dia de hoje eu vou mostrar o que eu comprei no exterior. Primeiro eu vou mostrar um short maravilhoso que eu comprei, entendeu? No mercadinho lá. Brincadeira. Foi numa loja mesmo. O nome da loja. Falei propaganda, mas nem ligo. Shards. Shards aqui, entendeu? Então, perfeito. Eu comprei algumas blusinhas. Minha blusa favorita que eu comprei foi essa daqui, entendeu? Que ela é, ó, super refrescante, entendeu? Maravilhosa, entendeu? Super vai com meus shorts, sabe? Tá arrasado, entendeu? Porque eu sou super, como fala, um pouco me fudendo. E essa daqui, entendeu? Ai, que corte perfeito. Ai, que calor. Meio. Tá até empoderado. Então, eu fui no Hard Rock, comprei essa daqui, aqui, ó, perfeito. Tudo isso daqui eu comprei na Grécia. Ah, isso daqui foi, deixa eu ver. 30 euros, essa blusa, vou mostrar pra vocês aqui. Pra vocês, né? Alguma pessoa que me assiste. Qualquer lado. Essa daqui eu acho que eu paguei 20 também, essa daqui, sempre que não tava o preço aqui, era pra estar. É, as duas não tem preço. E comprei essa daqui, que também, provavelmente, foi o mesmo preço. Só ver, não usei ainda, entendeu? De tão novas que são. Enfim, eu comprei essa daqui. Foi isso que eu comprei. Oh, meu Deus. Enfim, foi isso que eu comprei, entendeu? Com a conta pequena, porque eu levei muita roupa desnecessária. Então, na minha segunda viagem, não vou fazer isso. Enfim, eu tô muito animado, tô cansado, porque eu tenho muita coisa pra fazer, tô sem vontade. Semana que vem, sai resultado vestibular e eu não tô afim de ver, porque eu não quero provar. Mas, enfim, né? Como falam, stay strong e compre roupa. E aí